A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem mais de mais. Tem muito... Você tem muita gente que eles estão a fazer. Não tem mais de mais. Quem tem mais de mais? Quem tem mais de mais? Ainda não tem mais para dar mais. Eu vou ajudar a ajudar a ele para ajudar. mas com isso... A família mas não é isso. Eu amo muito com a família, Eu amo esse filho, porque eu amo esse filho. Eu amo esse filho. Eu estou com a família, mas eu sou assim, eu não tenho nada com essa relação com o filho. Eu me lembro... Quando eu tenho marido eu já tinha cinco anos e eu colhei E até mesmo tempo eu colhei E até mesmo tempo que eu estava vendo Eu não consegui ver nada, não consegui ver nada Eu não consegui ver nada, eu não consegui ver nada Eu não consegui ver nada Eu não consegui ver nada É muito bonito. Um ano de sete anos. Um ano de sete anos. Um ano de sete anos. Uma hora que eu já fiz em 30 anos. Um ano de sete anos. Eu já estive de um ano de sete anos. Mas eu já vi muito tempo. Eu tenho um ano de sete anos de sete anos. Um ano que eu já fizemos hoje, mas tem alguém que está se machucando. Tudo bem. E aí eu estava aprendendo com a diálogo Eu tento de fazer o meu próprio marco assim E não tinha que ter Eu estou me preocupando com alguma forma Eu estou me preocupando com e não me deu Fazia que eu o cabidei O cabidei do que eu costumasse Não posso fazer o seu coração. Eu sou que você poderia fazer muita coisa, mas eu acho que você não quer fazer muito. Você pode fazer alguma coisa, mas não tem mais de certo. Você é isso que eu vou fazer? Você é esse o que é o que eu fiz? Você deve fazer a vida? Eu queria ir para você conseguir fazer vida. Você é o que eu quero fazer? Eu não quero fazer a vida. Eu não quero fazer muita coisa. A gente que está comendo na minha cara e aí Não é obrigado a gente a fazer isso Com a gente que tinha feito isso A gente que me trazia A gente que tinha feito isso A gente que tinha feito isso A gente que tinha feito isso A gente foi feita A gente que tinha feito isso Você é feito isso O melhor não tira E a gente que estava fazendo isso Porque aí Porque isso que eu tenho que acostumar Com as pessoas que assistem A gente que vai fazer isso Vamos nos envolver Hoje não é bom Não vai ficar Em氏 Ou meu jeito Eu não queria fazer isso. Não é uma pessoa que me dizia que eu vou fazer uma ajuda para você. Não é uma pessoa que me ajudou a fazer isso. Eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. Eu gostei muito de fazer isso. Eu gostava do meu grupo Me guardava Eu gostava que eu Б�是 Eu gostava que eu estava confiante Porque eu gostava dele Eu não sabia que eu gostava Eu gostava de Deus Eu enxgo de algo Eu gostava do meu grupo Eu gostava Eu gostava dele Eu gostava dele Amém Obrigado . . . . . . . Você é um bebê, Elisabeth. Você é um bebê.